Neste curso nós trabalharemos com e-mail marketing, ou seja, com o uso do e-mail como parte de nossa estratégia de marketing digital. Isso envolve entendermos aspectos da captação de e-mail, quer dizer, como construímos uma base de dados que tenha o e-mail de clientes e potenciais clientes. Isso envolve aspectos, por exemplo, legais. Temos a LGPD, que é uma nova legislação que impacta diretamente naquilo que nós temos de autorização para fazer com o e-mail. Quando podemos captar o e-mail, o que podemos fazer com ele, que tipo de mensagens podemos enviar, etc. Nós veremos também formas de envio de e-mail. Existem estratégias como, por exemplo, de uma newsletter, onde nós enviamos periodicamente informações, envios de prospecção, pesquisa, automação de e-mail, onde enviamos e-mails conforme ações que um usuário faça dentro do nosso site ou em algum elemento de interação que tenhamos com o usuário. Nós veremos questões de entrega, por que alguns e-mails chegam na caixa de entrada da pessoa e outros caem em uma caixa de spam ou mesmo não são entregues. Veremos também que tipos de ferramentas nós temos para fazer o envio do e-mail. Existem ferramentas na web que nos permitem construir e enviar e-mails. Existem ferramentas que nos auxiliam a retransmitir o e-mail que nós enviamos. Existe, inclusive, a possibilidade de nós mandarmos diretamente um e-mail, embora isso tenha uma série de complexidades técnicas vinculadas. Então, ao longo desse curso, nós iremos entender, de uma maneira geral, como captar e-mails, como enviar e-mails, como garantir que eles cheguem na caixa de entrada. E, fundamentalmente, também, que tipo de mensagens, que tipo de estratégias nós vamos utilizar para que aquele e-mail sirva aos nossos objetivos estratégicos. Sejam eles de venda, de reforço de marca, de captação de informações ou de criação de uma interação com o cliente. Beijo. Dizem.